De criador para criador, o canal FOB desbravando o Brasil. Chegamos na cidade de Cascavel, Paraná, para mostrar para vocês que nos acompanham o mundo da ornitologia. De criador para criador, o canal FOB chegou aqui na cidade de Cascavel, Paraná. Lembrando, pessoal, agradecer a todos vocês aí que assistem o canal. Os vídeos estão com sucesso muito grande em audiência e a gente agradece de coração a todos os criadores do Brasil. E claro que nós chegamos aqui em um dos maiores criadores e agapornes do Brasil, Paulino de Souza, do criador O São Cristóvão. Paulino, seja bem-vindo ao canal FOB. Chegou a tua vez. Eu que agradeço o pessoal aí, Cláudio, o pessoal que veio visitar a gente hoje aí, que esse trabalho que vocês estão fazendo, Cláudio, eu sempre disse que foi maravilhoso, é maravilhoso. E mesmo sendo filiado à FOB há muitos anos, que nem eu sou filiado à FOB, eu agradeço lá o pessoal da FOB, que tem o Danilo, agora o Luiz Miguel, que vai dar uma força no setor, no segmento de agapornes. Nós precisamos de caras assim, que nem o Danilo, o Luiz, que vão trabalhar em prol do nosso pássaro, que eu crio, que é o agaporn. E enfim, em todos os segmentos lá na FOB, o pessoal tem se empenhado. E o Cláudio está de parabéns por essa iniciativa de ter feito esse canal. Eu acho que só veio agregar, somar e ajudar. Tanto o grande criador, o velho criador, que nem eu sou considerado um criador mais antigo, e como o pessoal novo que está começando, que precisa dessas coisas. O canal FOB, pessoal, surgiu lá na federação para isso, para mostrar esse trabalho maravilhoso da unitologia no Brasil. Lembrando que o Paulino participa de campeonatos, vocês vão ver nas imagens aí, vários troféus, vários anos, você é um cara que sempre está nos campeonatos. E é isso que a gente convida você que está do outro lado. Está criando, não importa o segmento, participe dos campeonatos abertos, participe do campeonato brasileiro, sempre acontecendo em Itatiba e São Paulo, que além da amizade, você cada vez conhece mais sobre a Aves, né, Paulino? Com certeza. Eu, que nem, por exemplo, do campeonato, você falou, a Copa Soco teve três edições, né? Eu participei de todas. O brasileiro, eu, de uns três anos para cá, eu tenho até tempo para ir no brasileiro, eu só não fui porque não teve. Mas agora eu fiz um compromisso com o Danilo e com o Luiz, que eu vou no próximo brasileiro que sair, que eu vou começar a participar do brasileiro e da Copa Soco. Que coisa boa, pessoal. E recomendo que todos os criadores que começam, pelo menos um campeonato participe, e se possível participe lá do campeonato brasileiro na FOB, que é espetacular. Maravilhoso, pessoal. E vamos conhecer, olha essa estrutura, vamos conhecer a partir de agora, então, as aves aqui do Paulino de Souza. Mas eu quero começar aqui, Paulino, porque tem umas particularidades aí nas suas aves. O Maurício já foi, mas eu quero aqui, Maurício. Chegue aqui, ó. Vamos começar nos personatas turquesas. Por que que eu comecei com os personatas turquesas? Porque é uma ave que chama muita atenção, né, Paulino? Se chama, muito bonita. É uma ave que ela tem porte. Não sei se todas estão assim, as minhas estão, né? Pode ver que estão com a marcação perfeita. E tem porte. Paraná? Parece já um penalonga. E já estou fazendo as combinações aí, né, de tudo. Fator violeta, euinho. É, vamos subir aqui em cima. Aqui já é uma combinação, né? É, é com violeta aí. Aqui você colocou turquena com violeta. É, isso. O que você quer tirar aqui? Eu quero fazer o turquesa violeta combinado com arliquim também, né? Meu Deus, o turquesa violeta deve ficar um contraste maravilhoso. Com violeta, arliquim, turquesa, vai ficar muito bonito. Vai ficar maravilhoso. Mas aqui, nós olhamos os filhotinhos, eu quero mostrar que também é uma raridade. Personata? É, o personata cremino. Aqui, aqui. Aqui, pessoal, na tela, aqui é uma raridade, hein? Vocês estão vendo lá um cremino. Lá já é um que saiu do ninho. É personata, tá, pessoal? Cremino é uma raridade no Brasil. E olha o que tem aqui no ninho. O que está fazendo? O Paulinho vai tentar. Isso. Ele saiu do cantinho? Saiu. Saiu. Aparece, bonitão. Está no canal para todo mundo. Como é que você chegou nessa ave aqui? Trabalhando o ninho? Eu tenho os albinos, que são filhos de verde. Já trabalha em verde. O albino, o personata meu, é filho de aves verdes. Certo. Que eu trabalhei para fazer o ninho. Certo. Agora eu peguei o albino, joguei ele com turquesa. E fiz os portadores. Agora eu voltei uma filha com o pai. E saiu cremino. Cremino. Mas vamos seguir aqui, ó. Vamos. Olha o filhotinho. Aqui é o trabalho. Então aqui são turquesas e saem os opalinos também. Olha só. Aqui turquesa e opalino. Isso. Turquesa e opalino. Maravilhoso. Aqui fichem, tá pessoal? Fichem. Só para nós falarem, porque tem tanta variedade aqui no Paulinho. É fantástico a criação aqui de agapóris. Aqui tem outro trabalho, ó. Dá para ver aqui? Vamos ver. Já que nós estamos nos hinos, ó. Pode. Pode falar, Paulinho. Seis filhotes. Ó. Deu quatro lutinos, opalinos. E dois albinos, também opalinos. Filhos de dois opalinos. Aqui é o trabalho que você foi. É. Aqui é um trabalho mais demorado que eu demorei em trazer agora. Ó. Então esses albinos, para quem ainda não vai conhecer. Só o criador que vai falar a verdade. Que eles são opalinos. Então é muito difícil tu conhecer um lutino normal. E como é que você começou o trabalho aqui, para o pessoal entender? Para chegar nisso. É, eu, é assim. Eu peguei, eu peguei o, o, o lutino verde. Certo. E joguei eles no azul. Entendeu? Eu usei um pastel para fazer. Eu gosto muito de trabalhar com a mutação pastel. Certo. Ó, pode ver que o pai ali, ó. Você tirou portadores. O pai, ó, o pai, o pai, a mãe é pastel, portador de ilha e azul. E o pai é um lutino portando azul. Então você foi tirando os portadores. Isso, portadores. Para chegar nessa maravilha. A terceira geração que eu tirei eles, né? Foi três trabalhos. Então vocês entendem, pessoal que acompanha o canal. É. Como é importante você trabalhar as portações para chegar no meio que você quer. Você pode ver, complementando aqui, ó. Ó. Os lutinos opalinos, mesmo portando azuis, eles ficaram perfeitos. A marcação ficou excelente. Tá, mas agora aqui, ó. É porque a gente vai seguindo. Olha esse opalino roseicólise, pessoal. É, aqui é um casal. Aqui é um casal que eles... Ó, é um casal de opalinos. Eu não gosto muito de acasalar dois opalinos. Mas aqui eu fiz um trabalho porque um deles é portador de pálidos. Mas olha o pote desse penalonga. É. Agora o opalino... O opalino nurozeicólise penalonga é fascinante, né? Bonito, bonito. Quando tem qualidade... É, a marcação ficou boa, né, Claudio? Sim. Você pode ver que a marcação deles ficaram excelentes. E eu já estou jogando o fator escuro nos dois aí, né? Já, de nós. Essa ave é a originária de todos esses outros filhotes. Ele é o avô. Então hoje ele está com a neta dele porque ele porta canela americana. Então eu trabalhei ele no opalino para depois tirar o canela americano normal e opalino. E voltei um dos filhos dele agora com a neta dele. Ó, então agora aqui eu vou fazer um trabalho que eu gosto muito dessa cor. Tanto o cara amarela com o fator escuro cobalto ou malva e na linha doce canela americana. Aqui já são... Aí já são os fáceis amarelas. Fáceis amarelas já. Os dois fáceis amarelas prontos já. Então vocês notem aí, pessoal, que não tem mais o salmão lá em cima. Não tem mais. É diferente, é um fáceis amarela. É. Que trabalho fantástico no paulino. Aí é um fáceis amarela que está acabado. Esse pássaro vai produzir agora a partir desse ano. Aqui no paulino estamos tendo a oportunidade de conhecer aí raridades em agapóides, que é importante em todo criador. Aqui eu quero descer também porque essa linha, essa linha aqui de roseicoles, além de chamar atenção, olha esses opalinos aqui. São os pálidos, né? São pálidos. Todos pálidos. Os normais, o pálido normal aí é um macho portador de hinos aí. Isso. Por que os pálidos chamam tanta atenção, né? Muito lindo. É um campeonato também. Muito lindo e eles ficam assim. Para quem cria pálido sabe que ele fica tanto bonito de máscara como ele é bonito de tamanho. E aqui é bom para mostrar que tem dois opalinos lá e um normal aqui, né? Aqui eu formei uma família, Claudio, e aqui eu tenho outra família igual, ó. Vamos mostrar. Aqui tem que olhar, ó, são duas famílias para depois trabalhar, ó. Tudo cara laranja, viu, pessoal? Tudo cara laranja. Tá aí. É. Aqui já são portadores de hinos também, os machos, todos porto hinos. Aqui tu vai tirar já o nutino laranja, cara laranja. E alguns machos palidinos, né? Palidinos, é verdade. Ah, me explica essa situação aqui que me chamou a atenção. Em todas as voadeiras do Paulino, tem dois ninhos. Por que isso, Paulino? Explica. Porque eu dou a opção ao casal quando eu formo o casal, ó, que nem aí, ó. O casal formou dois. Eu coloco duas caixas, vão chocar os dois. Quando tem um só, eu deixo duas caixas igual. Então você é a maior parte que cria em colônia com dois casais. Dois casais. Dois casais. Que interessante. Alguns eu deixo um casal só, assim, por questões de opção. Mas eu gosto de fazer isso aqui, ó. Dois casais, eu abro a voadeira. Quando eles estão chocando, eu fecho. Porque eles começam a brigar, a brigar de filhote. Ah, entendi. Aí eu uso, eu fecho a voadeira. Entenderam, pessoal? Tem as duas caixas. Mas deixo pra eles voar. Que fica aí, ó. O filhote já sai. Ficam uns 70 dias com os pais, né? Eles ficam voando já. Já estão preparados pra conviver. Que dica maravilhosa. Aqui estamos em Cascavel. Então, pessoal, aqui no Paulino de Souza, um dos maiores criadores, então, de agapones do Brasil. Eu quero chegar aqui. Eu tenho tanta coisa pra mostrar. Vamos falar um pouco dos Arlequins, porque são muito queridos no Brasil também. A linha Arlequim aqui, o Maurício tá focando, a linha Roseicoles. Roseicoles, cara laranja. É, Arlequim. É. Aqui eu faço um trabalho, Claudio, assim, ó. Ó, aqui ela é de melhoramento de tamanho. Ó, se tu ver, a ave, ó, ela é mais Penalonga que o filhote. O pai, o pai é um meio-sangue. Agora, eu faço mais um cruzamento com Penalonga pra dar porte nos Arlequins. Por exemplo, lá. Aqui, ó o porte. Ó o porte daquele, legal. Aqui o trabalho tá pronto. Olha aqui, ó. Olha os dois Arlequins. Olha o tamanho desses Arlequins aí, Roseicoles. É, ó. É impressionante. É, aqui é um trabalho que tá mais adiantado, tá? Aqui é o gris, Claudio. É uma mutação. Aqui é o gris, né? É, até bom você falar dela, ó. É uma mutação gris. Ela não é oliva nem jade. É um Roseicoles gris. Arlequins. O gris, ele é um cinzento, ó, cinzentado, né? É, isso, é. Mas aqui também já é mais raro, né? Porque o gris não tem muito no Brasil. É, eu que trouxe ela. Eu que trouxe. Hoje tem outros criadores criando aí, mas quem trouxe ela foi eu, a mutação. Olha. Eu tenho trabalho em todas as cores. Eu tenho os normais. Ó, aqui é uma raridade. Um nigrigênis dec. Ó. Dec? Dec. Pois é, eu ia até comentar com você. Não tem, você não vai achar no Brasil. É, ou chamam de amarelo, amarelo do olho preto, né? Isso, amarelo do olho preto. Mas é o dec. É o dec. Com o pai, tudo portador. Aí os verdes já são portadores de dec. Foque nessa ave aí, Maurício. Fio, aqui é um trabalho que eu tenho há muito tempo. Hoje, hoje, eu acho que no Brasil não tem ninguém mais com dec e nigrigênis. Acabou. Então, pessoal, rara essa ave aí, vocês estão vendo na tela. É o nigrigênis dec. Eu tenho dec. Aqui no criador, o São Cristóvão, né? Vamos lembrar. São Cristóvão. O nome do criador aqui, aqui do Paulino, é São Cristóvão. Aqui tem também, Cláudio. Focus no Brasil. Eu vou fazer isso aí, o pastel nigrigênis. Na tela. Meu, que lindo. Cadê o filho deles? Eu vou fazer o filho deles sair. Olha lá. O Malva é o filho deles. É um cobalto pastel com jade portador de pastel. Ele lhe dá os pastéis e eu tive a sorte de tirar o Malva aí agora. Mas que lindo que ficou no Malva nigrigênis. Muito lindo. É. Ficou fascinado, Paulino. Sabe que eu estou apaixonado por agapó, hein? O nigrigênis também, esses pastéis, são poucos criador que tem, né? Pastéis. Pastéis nigrigênis na tela. De agora em diante, eu quero que você vá me focando mais nas raridades aí. Porque eu trabalho assim, ó. Que nem o verde ali, Cláudio. Você pode ver, ó. O verde padrão, ó. Se você focar. Vamos voltar no verde aqui em cima, esse padrão. Você pode ver que os nigrigênis, eles estão dentro do padrão, né? Se você olhar, ó. Tem que fazer a gravatinha. Tem o tamanho certo. Pequeno, gravatinha boa, ó. Não pode ser uma gravata exagerada. É, exatamente. É uma... É, essas são as características, né? É. Aí é só a linha aí. Aí que tá. Eu quero mostrar o seguinte. Percebam vocês aí que estão nos assistindo em todo o Brasil e no mundo. Obrigado pela audiência. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. O likezinho é muito importante para o nosso trabalho. E aqui merecemos o joinha pelo seguinte. Aqui é uma colônia, pessoal. De Liliane. Não estamos falando de uma ave comum. É uma ave um pouco mais difícil de criação. Não está muito... Muito rara, né? É, não está muito difundida no Brasil. E aqui... Tem tudo. Paulino. Olha a variedade de mutações. Tudo, tudo. Tem violeta que quase ninguém tem no Brasil. Lá no fundão, Maurício, tem violeta Liliane lá. Tem violeta, já tem arliquim cobalt, tem arliquim verde, verdes. Aqui tem o Ardozian, Liliane Ardozian. Também raro. Raríssimo. E aqui... Quantos casais na sabadeira você cria em colônia? Eu estava com mais. Deve estar aí uns 12 casais. 10, 12 casais. Cria normal, sem briga, sem nada. Sem nada. Esses são criados todos coletivamente há mais de 10 anos. Mais de 20 anos eu tenho eles. Coletivo. Sempre fui coletivo. Sempre coletivo. Mas antes você acasala, antes de colocar aqui... Normalmente eu tiro algum casal para fora quando eu quero fazer uma cor nova. Uma combinação, por exemplo. Senão você coloca tanto mais, tanto tênis. É, senão eles vão se acasalar aleatório. Pode ficar do meu gosto, como pode ficar que eu não queira. Aqui é impressionante. Conseguem ver o que tem atrás de mim, pessoal? Olha... Olha esse viveiro. Eu estou até quietinho. Aqui do meu lado é o Paulino, ó. Pessoal, impressionante os filhotes que ele deixa no viveiro. Ele é enorme. Esse viveiro tem quanto de metragem? Ah, quase 3 metros por 2. E aqui fica o filhote aí ganhando corpo. É, aqui são todos os filhotes que nasceram agora, o ano passado. Estão tudo aqui voando já para... Tem filhotes mais novos aí do final de ano e tal. Mas é filhote de 2023 e algumas aves de 2022. Mas a maioria é 23. Eles vão ficar aí, já estão liberados para acasalamento, essas coisas assim. Aqui tem toda a mutação possível. Principalmente verde, exportador de tudo. Eu tenho verde que porta vácuas, verde portando japonês, verde portando AR, verde portando depurado. O criador iniciante que levar a casaia de verde vai tirar várias mutações. Os laranjas portando hino, e aí vai, verde que porta paredes, verde que porta hino, verde que porta canela americano. Maravilhoso esse trabalho, Paulinho. E alguns depurados pequenos ainda, né? Tem uns que estão tudo a trabalho lá. Deve estar passando uma cena linda no canal. Aqui, pessoal, arobrancos. Do que você imaginar, de aros brancos aí, que envolve, vocês sabem, aí, personata, fischer, eliane, de igreja. É, aqui só tá personata e fischer. Aqui só personata e fischer? Só. Boa correção, eu já tava entusiasmado. Aqui tem tudo, tudo que um criador tem, cria. Tem personata portando hino, tem personata portando turquesa, tem personata pastel portando, e aí vai. Nos fischer, mesma coisa. Tem opalinhos, portadores, e aí vai, ó. Como vê, a ardose, a linha de ardose turquesa, tá tudo. Eruim, opalinhos, portadores, fundo branco, fundo amarelo, dá com o pé. Tá, aqui os filhotes descansam, no bom sentido, aqui eles vão exercitar, né? É. É um viveiro grande. Tem mais de três metros, hein, pessoal? Ele é grande. Tem uma estrutura muito boa de alimentação, fica suspensa, que é bom mostrar, ó. É. Fica uma estrutura suspensa, com a mistura de sementes. Eu gosto porque não suja tanta água, né? Fica com os grites minerais, sempre a água fresquinha. Também, olha lá, ó. Olha a pronobis, frutas, acerola, tudo que é de bom aí para o bem-estar das aves. Aqui é impressionante, né? É. E tu pode ver, Claudio, que todos os fiches e personatas têm tamanho. Aves bem trabalhadas, ó. Não são? É, eu tava, tem umas aí que parecem penalonga, rosei coli. Bem trabalhadas. Porque assim, eu mantenho muito o verde. Se tu olhar, aqui tem mais verde que outra coisa. E é no verde que se consegue tamanho. E você tem uma particularidade que você trabalha. Você pode ver, ó, uma ardosa verde, olha o tamanho dela, ó. A rola, olha só que ela ardosa verde, pessoal. Ó, a ave de porte ficou excelente, ó. Muito lindo, hein? E aí vai, né, os turquesas. O opalino não tem o solto aqui ainda, o opalino turquesa, porque ele tá aqui na gaiola. Eu tirei muito pouco e já... Eu quero encerrar aqui, então, com o Paulino de Souza. Estamos em Cascavel, Paraná. E a importância, Paulino, de trabalhar mutações e raridades. Vocês conferiram aí no canal FOB, muitas coisas diferentes, mutações novas, mutações raras. E isso, Paulino, é importante, porque é o nosso mundo da ornitologia. Eu te agradeço por você nos mostrar tudo isso e ter essa humildade de passar informações pra todos os criadores de agapormes do Brasil. Eu te agradeço mais uma vez a todos aí. Agradeço você, Cláudio. E, realmente, eu, de uns 10 anos pra cá, eu fiz muito trabalho e ainda continuo fazendo trabalho pra ornitologia, melhorar aves, melhorar as mutações que estão sendo esquecidas no Brasil. Tem gente parando de criar. Aqui tem todas. Praticamente tem todo o que existe de rosecole, de mutação, eu tenho aqui. E eu tô trabalhando sempre pra melhorar, assim, ajudar outros criadores. Qualquer criador que seja iniciante e precisar da gente, eu tô propenso a ajudar. Pode me ligar que aqui tem, colaboro e precisar de aves também tem aqui. Obrigado, pessoal, por todos vocês aí que acompanham no Brasil e no mundo o canal FOB. Obrigado, pessoal.